Oi, gente! Bom, hoje eu vim falar sobre o livro Aristóteles e Dantes e Descobre o Segredo do Universo, do Benjamin Aliris Sanz. É, é isso aí. Hoje eu vim falar um pouco sobre esse livro que eu terminei de ler ele ontem, pra falar a verdade. Então, bora conversar um pouco sobre esse livro aqui. E, então, se inscreve no canal, curte o vídeo e me siga nas redes sociais, todas, Patrick Rocha PR. E bora conversar um pouco sobre este livrinho aqui. Bom, o livro, ele se passa nos anos 80 e vai falar sobre dois garotos, né? O Dante e o Aristóteles. O Aristóteles sendo como nosso protagonista aqui, porque o ponto de vista vai ser dele. Apesar de ter o nome do Dante aqui, é o Aristóteles, né? O Ari, que é o nosso protagonista. Ele que vai narrar toda a situação aqui pra gente. Então, a gente vai acompanhar o Ari, né? Como eu falei, o protagonista. E ele é um menino muito fechado, reprimido, solitário. E nisso, ele se vê conhecendo uma pessoa que vai um pouco ultrapassar essa barreira da solidão aí, da questão dele ser solitário, né? Que é o Dante. O que é incomum pro Ari deixar pessoas de fora, até mesmo a própria família, né? Se aproximar bastante dele, assim como o Dante acaba se aproximando dele. Porque, que nem eu falei, ele é uma pessoa solitária. Ele se isola do mundo, né? Ele cria essa barreira aí entre ele e o resto do mundo, incluindo até a família, os pais dele. Então, ver uma pessoa de fora, que no caso o Dante, conseguir passar essa barreira de isolamento dele. E é uma coisa incomum na vida dele. Isso causa algum questionamento na mente dele no decorrer do livro, né? Nisso, a gente vai acompanhando aqui, vendo o proceder dessa amizade dos dois, né? Então, nisso, a gente vai vendo isso ficando mais profundo e conhecendo aí um pouco mais sobre os dois personagens, né? O Dante e o Aristóteles, mas como eu falei mais do Dante, porque é o ponto de vista dele aqui do livro. Isso também é que o livro vai abordar algumas questões sobre saúde mental, descoberta sexual. E o que é interessante é ver como cada personagem lida com essa questão da descoberta sexual, sabe? Da aceitação. É interessante acompanhar e ver como que eles lidam com isso, cada um à sua maneira. Vou ler a sinopse aqui pra vocês, pra vocês entenderem um pouco mais. Aristóteles, ou Ari, como ele prefere ser chamado, é um jovem de 15 anos solitário e introspectivo, revoltado com todos os segredos que os mantém distantes da verdade sobre sua própria vida. Há anos ele não escuta o nome do irmão mais velho dentro de casa, e tudo que ele sabe é que Bernardo está preso, mas não tem ideia do que aconteceu. Ele já não suporta todo esse mistério à sua volta, ainda mais mistérios escondidos dentro de si. Ari acha que ter 15 anos é a pior tragédia que pode acontecer a alguém. Ele não sabe direito quem é, muito menos quem deveria ser. Não se sente confortável no próprio corpo, não tem muitos amigos e está longe de ser o protagonista de sua vida. Então, quando chegar as férias de verão, Ari se pergunta se finalmente descobrirá o mundo que está fora à sua espera. E de tanto ouvir falar. E que tanto ouvir falar. Seguindo a filosofia de melhor se entender sozinho do que acompanhado, sai para nadar, ou melhor, para boiar pela piscina, já que nunca o haviam ensinado a nadar pra valer. Por acaso, ele se encontra com um garoto que, apesar de também ter ascendência mexicana, e o nome de um intelectual famoso, é completamente diferente dele. O que começa como uma aula de natação, aos poucos, vai se transformando numa amizade especial, do tipo que muda a vida das pessoas e dura para sempre. E é através dessa amizade que Ari e Dante vão descobrir mais sobre si mesmo, e sobre o tipo de pessoa que querem ser. Eu esqueci disso, né? Que tem aqui a questão da aula de natação. Eles se conhecem quando Dante oferece para ensinar o Ari a nadar. E nisso rola todo esse progresso aí dessa amizade. Bom, o que eu achei do livro? Uma coisa que eu achei muito interessante aqui no livro, é como durante o livro aqui a gente vai vendo que a falta de diálogo, a falta de conversa afeta a vida de uma pessoa, no caso do Ari, negativamente, né? O Ari sofre aqui constantemente com a falta de conversa com os pais. Por mais que ele se isola e esse isolamento seja uma coisa consciente dele, a gente vê que esse isolamento dele se dá por falta de comunicação, de falta de ter um diálogo ali aberto com os pais dele. E também ter toda essa questão aí envolvendo o irmão dele, né? Ser esse grande mistério a respeito do irmão dele, como tá ali na sinopse do... O irmão dele tá preso, mas ele não sabe o porquê. E a família trata como se o irmão tivesse morrido, e ele não sabe o porquê, não sabe o que aconteceu. Então isso é uma grande incógnita ali que vai afetar a vida dele, sabe? Ele ficar à sombra do irmão mais velho que ele não conheceu, que ele não sabe o que aconteceu e que ele só sabe que tá preso. Mas ao mesmo tempo ele tá à sombra, porque ele precisa ser um menino bom, ele precisa ser um garoto ali seguindo as regras, não pode desviar disso, porque o irmão dele desviou e isso causa uma decepção. Então tem uma certa pressão em cima dele a respeito disso, sabe? Só que isso tudo aí são sentimentos que se dão por falta de comunicação, por falta de conversa aberta com os pais, entender toda essa situação. Então nisso a gente vai vendo essas consequências da falta de conversa na vida do Are. Então as consequências assim mais gritantes ali na vida dele é esse isolamento que ele se coloca, essa raiva que ele sente constantemente, essa vontade de sair socando Deus e o mundo, e essa solidão que ele sente, né? E por isso acaba ocasionando esse isolamento dele. E uma parte interessante que é que ele acha que gosta disso, sabe? De se isolar, de não interagir com as pessoas, não dar abertura para as pessoas. Ele parece que acha que gosta disso, mas quando ele vê uma coisa diferente disso, que é a relação dos pais do Dante com o Dante, ele conhece toda uma relação ali, que ele não faz parte do cotidiano dele, não faz parte da vida dele e aquilo chama a atenção dele, sabe? A todo momento. Porque a família do Dante trata ele como da família e do mesmo jeito que eles são com o Dante, são com ele, abraçando, beijando, e aquilo causa um estranhamento, mas um estranhamento bom dentro dele, sabe? Então, a gente vê ali que aquele isolamento que ele se coloca, ele não é uma coisa que ele gosta, que ele é uma área de conforto para ele, mas não é uma coisa que está muito bom ali para ele, sabe? Porque quando ele conhece esse outro lado, aquilo ali chama a atenção dele. Então, nessa parte aí a respeito dessa personalidade dele, dessa questão dele, eu até gostei. Mas falando sobre os personagens, eu vou confessar para vocês aqui que o personagem principal, no caso o Ari, ele não me cativou, eu não gostei dele. Então, isso prejudicou muito a minha leitura, porque eu não consegui me simpatizar com ele, eu não consegui me relacionar com a trajetória dele. Então, querer acompanhar a trajetória dele no livro foi um pouco de peso para mim, por eu não estar gostando dele, por eu não querer saber sobre ele, sabe? Então, demorou um pouco para me ler esse livro, porque o livro, assim, ele é super... tem vários diálogos, é super... ele é pequeno, ele não é tão grande, então, daria para ler ele bem mais rápido, só que a minha falta de conexão com o personagem principal me gerou aí... o isolamento dele funcionou comigo, porque eu quis me isolar dele, que eu não gostei dele, eu não me simpatizei com ele. Então, toda a minha leitura ficou prejudicada com isso, porque eu não gostei do personagem. Eu achei ele chato, sabe? Todo esse sentimento que ele tem ali, eu entendo por fora todas as consequências, situações, o porquê dele ser assim, mas quando é olhado ali, vendo a leitura em si, eu acho ele um personagem muito chato. Eu não consegui me relacionar com ele, sabe? Eu acho toda a trajetória lá na questão que eu citei mais antes aí, interessante, eu achei interessante. Mas, no todo, o personagem não tem carisma. A falta de relação com o Dante, é que ele não tem carisma, ele pode ter todos aqueles problemas ali dele, mas falta um pouco de carisma nele para poder me cativar. Ele não tem. Eu não consegui me relacionar com ele. Então, isso prejudicou um pouco a minha leitura, toda essa personalidade dele prejudicada, me prejudicou de querer ler esse livro. Agora, sobre o Dante, eu não sei bem o que falar a respeito dele. Por mais que tenha o nome dele no título, ele não é uma pessoa, ele é uma chave que, uma peça na trajetória do Aristóteles, mas ele não é o foco principal aqui. Tanto que, grande parte do livro, ele vai aparecer somente em meios a cartas. Ele mandando cartas para o Ari. Então, essa vai ser a participação dele. Ele aparece um pouco, tem um período onde ele já não está mais um pouco presente na vida do Ari fisicamente. Então, a presença dele se dá por cartas. Então, ele não é esse personagem que está ali constante. A gente acompanha a vida dele, as descobertas dele a respeito quando ele manda as cartas para o Dani, para o Ari. Mas, no geral, eu gostei da interação dele com o Ari. Eu gostei dele. Ele é um personagem que tem carisma. Que eu gostei dele. Ele é emocionado? Ele é bastante emocionado. Mas, eu consegui me simpatizar com ele. Será porque eu sou emocionado também? É uma possibilidade. Mas, eu consegui me simpatizar e gostar dele. Porque, diferente do Ari, ele tem um carisma ali que ele pode estar passando pelos problemas dele. Mas, o carisma dele faz você gostar dele. Sabe? A personalidade dele faz você gostar dele. Sabe? É estranho falar de carisma quando a gente está lendo. Mas, não sei, gente. Tenta me entender aí. Foi a expressão aqui que eu consegui usar para poder justificar aqui que eu gostei ou não de um personagem. Lidem com isso. No geral, assim, eu gostei do Dante, apesar de tudo. Vou colocar essa parte mais para frente, lá, quando eu estiver falando sobre a questão do livro. Gente, uma coisa que eu não entendi aqui no livro, quando eles falam bastante, uma coisa que eles falam bastante, é a questão de ser mexicano de verdade. Que merda é essa de ser mexicano de verdade? Que o outro fala assim, ah, não, você é mais mexicano que eu. Você é mexicano mais autêntico que eu. Eu não sou tão mexicano assim. Que bosta é essa, gente? Que eu não entendi. Eles estão sendo xenofóbicos com eles mesmos? Eu não entendi essa pegada deles de ser mexicano de verdade. Sinceramente. Não consegui captar a intenção deles com essa fala. Por trás desse livro, existe toda uma polêmica envolvendo o livro e o autor. Que, para falar a verdade, eu não estou a par de toda essa situação. Porque quando eu comprei esse livro, depois que eu fui saber que tem uma polêmica envolvendo... Mas eu não quis ler ou ver a respeito da polêmica. Eu queria ler o livro, porque eu fiquei com medo de receber algum spoiler. Então, eu queria ter... Porque eu sempre falo aqui para vocês nas minhas resenhas, ou filme, ou de série, que seja, eu falo, gente, veja e tirem suas conclusões. Leia e tirem suas conclusões. Porque o que não me agradou pode te agradar. O que te prejudicou e não te agradou, para mim, pode ser mais ou menos. Pode não me agradar também, mas também pode ser sim. Sabe? Não sei. Por isso que eu falo, gente, leiam e tirem suas próprias conclusões. Eu não vi nada a respeito da polêmica. Eu vi coisas mais, assim, por alto, na época que eu comprei o livro, que eram as pessoas falando que o autor do livro é transfóbico. E que o livro é transfóbico. Coisa do tipo. Então, eu não quis saber, não procurei saber a respeito disso antes de ler o livro. Então, eu li o livro, mas até hoje também eu não procurei saber a respeito das polêmicas. Porque eu não sou a pá disso, gente. Eu não fico procurando, sabe? É quando chega na minha mesa, eu vejo. Mas aí, o que que pega? Eu vi muita gente falando, eu vi algumas pessoas falando que tem uma cena aqui no livro que é sobre um espancamento de uma travesti que as pessoas falaram que é transfobia essa cena. Acredito eu que seja por causa que os personagens falam, tratam a travesti pelo masculino. Então, assim, fala lá da travesti, tem a notícia da travesti que foi espancada até a morte. É uma notícia horrível uma pessoa ser espancada até a morte. só que toda a cena ali é tratada no masculino. Só que eu tento sempre manter em mente a respeito da época que se passa a história. A história se passa nos anos 80. Então, por mais que seja uma coisa que hoje em dia a gente gera polêmica por ser transfóbico, na época, acredito eu, que era comum tratar travesti transexual no masculino. Mas, assim, não é querendo passar pano pro livro, até porque eu não gostei muito do livro. Mas eu tento sempre entender a mente ou a época que é passado aquele personagem, aquele mundo, né? Então, eu tento entender isso. Nos anos 80, acredito eu que não era de consenso comum as pessoas tratarem travesti no feminino, né? Tanto que isso foi toda uma questão abordada no Big Brother 2022. Assim, aquela bomba. Mas isso daí foi interessante de ser dialogado. É sempre interessante a gente aprender mais sobre a vivência das outras pessoas. Só que eu acho que não dá pra... Por mais que o livro não seja escrito nos anos 80, não dá pra problematizar um personagem com a cabeça dos anos 80. Assim como a gente vê séries e filmes que envelheceram super mal porque existem essas questões raciais e sexuais, né? Várias séries, filmes do começo dos anos 2000 ali trata pessoas trans no masculino, faz super homofobia e naquela época isso era normal, era comum. Então, assim, eu tento entender... Hoje em dia eu vejo isso, eu acho um problema, eu acho um problema. Só que eu tento entender a época que isso foi passada, sabe? Então, dá pra relevar isso pela época que é passada, sabe? Então, assim, não dá pra me chegar aqui e falar mal de uma situação que se passou nos anos 80, falas dos anos 80 que na época não era abordado isso, sabe? Não era dialogado. Igual hoje em dia, que se alguém chegar, igual aconteceu no Big Brother, por exemplo, tratar a Lina no masculino, todo mundo se revoltou com isso. E é isso aí, a gente tem que sempre aprender, como eu falei. Mas, assim, sobre o autor ser transfóbico, eu não procurei saber. Porque, como eu falei, eu não gostei do livro. Então, assim, sabe? Eu só li, tô vindo aqui falar sobre ele. Não sei se ele foi justificar as falas, não sei se ele endossou isso, não sei. Achei as falas problemáticas? Achei, só que eu entendo as falas por ser um personagem adolescente dos anos 80, sabe? Se fosse personagens do tempo contemporâneo de hoje em dia, falando tais falas, eu também estaria ali, ó, super errado. Acho errada as falas? Acho, mas é uma pessoa dos anos 80 falando. Então, assim, eu acho também meio, assim, eu achei meio estranho, porque jogaram essa informação e só jogaram essa informação, sabe? Jogaram, ah, o travesti foi morto, espancada. Ok, mas aqui, amanhã a gente vai nadar? Como é que tá sendo isso aí? Isso eu achei mais problemático, sabe? Jogar essa informação somente por jogar, sabe? Ah, parece assim, o que que eu vou causar nesse livro aqui sobre alguma informação que precisa ser dada? Ah, então essa informação aqui. eu achei que faltou um pouco mais de informação a respeito disso, sabe? Só tratou ali, jogou essa informação ali, jogou essa bomba e na próxima página já foi esquecida. Isso eu achei problemático, isso eu já não gostei, porque eu queria que tivesse sido abordado um pouco mais a respeito disso, sabe? Desse ali um pouco mais de ênfase nessa questão, não só falar, foi espancada. Que pena. Vamos falar sobre outra coisa. Isso eu já não gostei, sabe? Mas assim, me diz aqui nos comentários, como eu falei, eu não procurei saber a questão da polêmica. Eu só li o livro, que nem eu falei, terminei de ler esse livro ontem à noite e já tô gravando hoje sobre o que eu achei do livro. Que no geral, assim, eu não curti muito o livro, eu não tenho interesse em continuar, porque eu sei que tem o livro 2, eu não tenho interesse em continuar em ler o livro 2, sendo bem sincero com vocês. Sei também que vai ter um filme a respeito do livro. Eu fui ver uma cena desse filme no YouTube, que saiu uma cena, que até a parte onde o Dante se oferece pra poder ensinar o Arya a nadar, e eu achei muito amador, pra falar a verdade. Parece aqueles filmes de conclusão de curso, ah, vamos filmar aqui tal coisa pra concluir o curso. Eu não gostei, eu achei muito amador, não gostei da atuação dos meninos, e isso numa cena de um minuto, eu já não gostei. Imagina num filme de uma hora e meia, sabe? Não sei se aquilo ali realmente é um filme que vai ter mesmo, ou se só foi fã que fez aquela cena. Não sei. Outra coisa, também não procurei saber, porque que nem eu falei, eu não me interessei muito, eu não gostei muito do personagem, logo não gostei do filme, do livro. Então, assim, gostei da temática abordada ali a respeito das questões mentais dele, psicológicas, que nem eu falei no começo, mas no geral não é um livro que me desperta bastante interesse, nem tenho interesse em continuar a ler. mas, assim, me diz aqui nos comentários a respeito aí dessa polêmica, como é que se dá, o que que pegou, se você sabe, me atualiza, é... porque, sinceramente, eu vou... eu li esse livro, vou guardar ele ali na minha estante e ele vai ser esquecido na minha memória. Essa é a real a respeito desse livro, sinceramente. É, no mais é isso, gente. Me diz aqui nos comentários o que é que você achou desse livro, sobre a polêmica, o que que se deu aí a respeito dos seus pensamentos. No mais é isso, gente. É o que eu tenho pra hoje. Bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todas, Patrick Rocha PR. Curte o vídeo, indica esse vídeo pros seus amigos e me diz aqui nos comentários o que que vocês acharam. Até a próxima resenha, beijão, tchau, meu povo. Tchau.